Olá, amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Vídeo de sequência, sim! Lembra do nosso vídeo O Bonsai Mais Lindo de Todos? A linda e maravilhosa Primavera Bongavilha? Está aqui de volta a nossa querida Primavera. Bora dar um trato nela, mostrar a sequência dos cuidados dessa planta. E, para quem viu o vídeo anterior, lembra que a produção ficou muito chateada e me xingou, inclusive que eu tinha podado tudo e tirado todas as folhas? Gente, faz um mês. Olha só como brotou. É só cuidar da sua planta, dar os cuidados adequados que ela vai revigorar. Agora a gente vai dar uma boa olhada no que brotou, ver o que a gente vai deixar, ver como está a amaração para a gente ter o nosso novo ápice, se está funcionando bem, se tem que dar um reforço nesses barbantes, e continuar a transformação de uma simples muda de viveiro no maravilhoso bonsai. O Bili está empolgado, olha só. Sabe, Bili, vem cá. Belezinho quer ajudar, ele sempre está junto do canal. E agora ele quer, é na verdade, comer a Primavera Bongavilha. Sim, se você não viu esse vídeo, como tudo começou, clica aqui no card ou no link da descrição, que eu vou deixar no final também. O Bili e a Mia, se eu não me engano, foi a Mia. É a nossa gatinha da vizinha que estava aqui com a gente. E eles pulavam, adoravam as folhas e o cheirinho. E eles gostam. Mas, hora de dar um trato, de cuidar. Eu vou dar uma boa limpada nisso aqui, botar mais adubo, para ela continuar se desenvolvendo, vindo firme e forte, para virar o nosso lindo bonsai. E o Bili falou que é verdade. Muito bem. Até a sequência. Falando em sequência, o que a gente vai fazer por primeiro? Arrancar sujeira, gente. Capim indesejado. Broto, a gente dá para o Bili. Tua Bili, leva. Você gosta de terrinha? Isso, pode levar. É, eu sei que você gosta só de fazer bagunça. Essas folhinhas de baixo aqui, eu já posso arrancar no dedão. Eu não quero um broto aqui embaixo, gente. Então, este aqui vai sair. Vamos ver o que mais que a gente vai fazer aqui. O Bili vai comer mais capim. Este brotinho me parece promissor. Este também, que está aqui deste galho, que a gente vai deixar para o lado. Então, ele vai permanecer. Aqui para cima, se vocês lembram, a gente deixou estes galhos para justamente dar reforço para o principal. Então, este broto que nasceu aqui para o lado vai sair. Não tem muito motivo de ele ficar aqui. Este de baixo eu vou conferir. E uma coisa importante para qualquer muda de bonsai que vocês venham a desenvolver. Sempre olhe de baixo para cima. Não saia podando em cima, porque depois você vai olhar para baixo e... Puta merda aqui, merda que eu fiz. Não era para ter cortado aquele lá. Então, por exemplo, este brotinho aqui embaixo, não quero um broto para este lado aqui. Vai sair, dá para tirar com a mão. Este aqui também, bem simples. O Bili não para de comer terra, ele adora terra. Este galho aqui, não sei, mas eu acho que ele vai sair também. Por quê? Porque aqui está um galho mais grosso, que vocês podem ver, brotou. E fica melhor na saída do lado para cá, do que um muito embaixo. Então, este aqui a gente vai retirar também. Como ele é mais grossinho, a gente vai utilizar o alicatebola. Vamos lá de alicatebola. Cortamos. Deixar aqui bem redondinho, bonitinho. Depois a gente passa a pasta cicatrizante para não ficar feio e isto cicatrizar bem legal. Aqui mais. Vamos ver. Estes galhinhos que vão nascendo aqui também eu vou retirar, porque eu não quero folhas no meio da planta. Eu gosto que ela pegue bastante sol para não criar fungos. Então, o caule que a gente está utilizando é bom ele ficar bem firme. Daqui a pouco a gente vai ter que botar mais terra, porque o Bili vai ter comido tudo. O que mais? Bom, vou cortar os galhos laterais, gente. E mostrar para vocês o que vai sobrar na sequência, tá bom? Bom, aqui vem agora uma escolha de Minerva. Como vocês podem ver, neste ramo brotaram três galhos. Um do lado de cá, este mais para baixo e o para cima. É galho demais. Só que qual que eu vou deixar? Eu não tenho certeza ainda se vai ser melhor deixar este e fazer um buchinho para cá ou este do lado aqui, porque isso depende de como vai se formar este galho aqui. Mas uma coisa eu sei. No meio, para cima, não vai. Então, este galito aqui vai sair. Não é um broto que a gente considere adequado. Cai fora daqui. Para não ficar feio, a gente vai vir aqui e dar um tratinho também no nosso querido galho. E retira estes pequenos brotos. Depois dá-lhe pasta cicatrizante. Outra coisa importante, gente. Esta planta está se desenvolvendo. Lembram que a gente tinha um galho no centro que não era muito grosso. E a gente está reforçando. Estou conferindo aqui. Como vocês podem ver, não está marcando. Então, a gente vai deixar o barbante aqui. Está firme e forte. Ainda não sei dizer qual destes dois galhos do meio a gente vai permanecer. Se a gente vai deixar este ou este aqui. Estou tendendo a achar que este aqui, gente. Está mais firme e parece mais bonito. Só que deixei este galito aqui que não ficou bom, né? E ele foi do lado. Estas folhinhas aqui a gente vai tirar também. Principalmente para a gente poder acompanhar o galho aqui no meio. Não se preocupem, gente, que ela vai brotar novamente. Daqui a um mês, quando a gente vir fazer a sequência, vai estar cheio de folha de novo. Mas a gente não quer justamente brotinhos desejejados. Não quero nascer num broto no meio dos meus barbantes que eu estou controlando. Quero sim que brote para cima aqui, para ela crescer bonita e forte e firme. Vou precisar de alguns galhos laterais sim. Este aqui, ó. Estes brotos aqui estão fraquinhos ainda. Mas aqui é importante. Eu preciso da planta vir para o lado de cá. Aqui em cima, eu não sei ainda se vai ficar este galho. Então, como eu estou indo avaliando qual vai ser o meu ápice, se este galho vai ficar ou não, vou deixando ele por aqui por enquanto. E é isso, pessoal. Eu vou dar aqui uma geral, tirar mais uns galhinhos indesejados e volto para vocês para mostrar como fica no fim. Desistir de mostrar no fim. Já estou mostrando antes. Já vi uma coisa importante que vocês precisam ver. Está vendo este galho aqui crescendo para o centro da planta? Vai sair. Por quê? Não quero galhos para o centro, gente. Isso aqui entufa demais. E aí, o que acontece? Vira um buchão. Não pega sol. Pode criar fungo. Então, galhos do centro. A gente nunca quer que a planta cresça para o centro. Porque só vai embolar tudo. A gente quer que ela cresça para fora e para cima. Então, sempre que tiver um galhinho crescendo para dentro, corta ele. Outro bom exemplo de galho que tem que sair, pessoal. Está vendo aqui que tem um crescendo por baixo. Um para cima e um mais para cá. Este aqui eu até vou deixar porque é um canto do galho que pode ser utilizado. Agora, crescendo para baixo. Não. Alicate e bola nele. Tchau, meu filho. Não faz sentido ter um galho crescendo para baixo. Aqui, gente, mais um galhinho crescendo para dentro. Não quero. Vai sair. Sai na mão. Então, molinho. Essas folhinhas de baixo aqui também. Outro brotinho. Este também não. Isto aqui também não. Não sei nem o que é isso aqui. Um galhinho de merda. Este aqui talvez fique para a gente ter um lápis para cá. Vamos ver mais para frente no futuro. E os demais eu acredito que vão ficar. Então, olhem só. Ela já ficou bem verdinha. Agora, os troncos estão mais à mostra. Vou finalizar com pasta cicatrizante os nossos pequenos cortes. E vou adubar. O que eu vou colocar de adubo aqui hoje? Adubo orgânico. Eu vou utilizar farinha de osso e humus de minhoca. E vou cobrir com pedrinhas... Pedrinhas não. Desculpe. Substrato. Por que aqui eu não uso argila expandida? A primavera bongavilha é uma planta que gosta muito de sol e no terreno mais seco. A gente coloca a argila justamente quando tu quer manter a umidade. Então, aqui eu não quero manter a umidade. Para ter uma ideia, eu nem rego ela todo dia. Então, a primavera tem esse cuidado diferenciado. Ela é mais fácil, inclusive, de cuidar. Então, se você quer começar um bonsai de primavera, recomendo, porque não precisa de tantos cuidados. Como você pode ver, em um mês a planta ficou toda verde de novo. Continua no nosso vaso que veio do viveiro. A gente só vem adubando ele aos poucos. Não precisa molhar muito. Ela adora e tolera sol. Então, é um excelente primeiro ou segundo ou terceiro bonsai. Mas, realmente, é bem tranquilo cuidar da primavera. Bora adubar, pessoal. Você tem dúvidas de como adubar? Por que adubar? Não, se preocupe. A gente fez um vídeo específico sobre adubação de bonsai. Clica aqui no card, link na descrição, para ensinar para vocês quando e por que a necessidade de adubar. Como eu estou dando um cuidado com a nossa primavera, eu vou utilizar agora farinha de osso e humus de minhoca. Adubos bem orgânicos e simples. Farinha de osso, sempre que for utilizar, se você tem pets em casa, como o meu aqui que está nos meus pés, coloque por baixo da terra. Nunca coloque por cima, tá? Porque é farinha de osso. Osso. Os cachorros cheiram um osso. Podem ir lá cavar. E, em grande quantidade, ela intoxica, porque ela é bem fininha. Não é um ossinho que ele vai comer. Então, se você tem pets em casa, dica muito importante. Primeiro a farinha de osso cobre de terra por cima, para não ficar cheiro e não atrair seus cachorrinhos. Como vocês podem ver, vai pouca farinha de osso, tá, gente? Não é nada exagerado. Na dúvida, coloca menos e coloca mais vezes do que colocar demais, senão se pode matar um bonsai. A gente fez um experimento e mostrou aqui, ó, cardezito aqui. Adubo demais mata, tá? Olhem como pode simplesmente morrer o seu bonsai. Então, não exagerem. Na dúvida, põe menos e coloca depois, no próximo mês, mais um pouquinho. Nosso querido humus de minhoca, muito importante para criar minhotas aqui. Na verdade, não que a gente queira criar minhocas, tá? Mas é que é um adubo muito bom, um fertilizante natural. Não precisa colocar tanto assim, mas ó, uma boa camadinha. A gente vai tampar de adubo, praticamente, o nosso cobertura de farinha de osso. E, na sequência, vamos colocar um outro substrato por cima, só para fechar. E os bichitos não virem cavar aqui, nosso querido bonsaizinho. Basicamente, é isso que a gente tem para hoje, cuidado nessa planta. Pedido final, estamos com quase 100 inscritos, pessoal. Se você acompanhou até aqui, considere se inscrever no canal para ver a sequência dos nossos vídeos. Como esta primavera vai virar um lindo bonsai. A inscrição de vocês ajuda muito. Cada inscrição de vocês a gente comemora. Quando chegar a 100 inscritos, o YouTube vai liberar o www.bonsaidicas.com.br Então, isso depende de você. Sim, a gente faz os vídeos para você. A inscrição de vocês ajuda muito e vai chegar ao ponto de liberar o URL do canal para que outras pessoas possam encontrar o nosso trabalho e aprender a arte do bonsai. Conto muito com vocês. Grande abraço do Rova. Tapa no dedão se você gostou. Comenta, pergunte o que vocês têm de dúvidas, que a gente está aqui para ajudar vocês a desvendar e a criar maravilhosos bonsais. Grande abraço do Rova. Vejo vocês no próximo.